Primeiramente, algumas pessoas que vão ver esse react no YouTube vão chegar pra mim assim, vão falar Puta que mori... ou puta que pariu, Moreno, eu te odeio depois disso que você falou E é o seguinte Obrigado pelo resub, fui É... eu nunca assisti Evangelion E eu não pretendo assistir Evangelion nunca na minha vida Mas eu conheço... a fama Tá ligado? É um tipo de anime que eu não me interesso nem saber a história do que aconteceu Se você ama Evangelion, não tenho nada contra você, só não me obrigue a assistir, eu me encho o saco pra assistir Porque definitivamente, só de conhecer a fama do anime, eu falo assim Não, 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 não é pra mim não, não quero não Mas bora lá, let's go Vídeo de um canal pequeno Beleza, 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 micro-NTF Pelo menos não é o micro-NFT, né? A música sobre Shinji, cara e personagem de Evangelion, let's go Ah, nossa O Matt, agora que eu lembrei de responder a tua mensagem lá do início da live O bardo de aparência 99 O bardo de aparência 99, ele é incrível, tá? Mano, o Rex só faz os personagens mais zoados, tá ligado? O Rex, quer dizer, todo mundo ali do Nerdcast de RPG só faz personagens zoados E tipo, no caso do Rex, o cara é super musculoso e super bonito É tipo, é o padrão de todo personagem dele É super forte e super bonito Mas, velho, porra, é uma maravilha Mas vamos focar, vamos focar aqui na música Eu sinto Tão vazio A ponto de não saber o que você faz Uma maranete do meu pai Me sinto e foro de Relaxa, Emily, relaxa Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Hum... Velho... Ah, então você é o Ed Munson dos anos 90? Desculpa, Brasil, eu não resisti. Eu sou um idiota. Defender a Terra Nessa guerra Como eu leva Isso me cega Tudo seja bom Um final pra mim Será que é em vão Mano, que stuttering estranho nessa voz, mas ok. É estilo. É só isso, é só mirar, atirar e acertar o alvo. É só isso, pô. O mundo é salvo. O vento anjo começa a atacar. Mas eu não consigo agir. A minha bola começa a tremer, suar. E eu não posso fugir. e eu sou fraco demais que diferença isso faz sem sua ferramenta pai a primeira criança um anjo avança não vou deixar você penetrar por isso eu deu somente um tiro não posso errar o cara esse personagem me parece ser um porre velho tô certo Henrique obrigado pelo sub do uma sumida mas sempre estou pela área ele é muito chato se ele é insuportável por que que vocês assistiram isso? não agora é uma pergunta honesta tá ligado se vocês acham ele chato por que que vocês assistiram? pera olha os cachorros latindo tava demorando tava demorando olha a luana não terminou por causa dele a milipe também não terminou por causa dele o diogo falou que o desenvolvimento dele é bom haja paciência viu é só isso que eu tenho pra dizer haja paciência ou o match mas não é não é como é que se diz? atualmente na verdade desde sábado eles estão muito agitados os cachorros estão muito agitados o cachorro da vizinha tá quer dizer a cachorra do vizinho tá no cio e eles estão muito agitados latindo por qualquer coisa e tudo mais é pera 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 você sabe o fim da história mas nunca assistiu? só que eu nem se importava mas quando você assiste o anime e vê que fala um monte de depressão de se aceitar para poder ser feliz então diogo aí que tá cara eu sou uma pessoa que eu tô me afastando completamente de conteúdo assim tá ligado? eu acho que por exemplo se eu fosse começar a assistir One Piece agora eu ia ficar muito agoniado porque todo protagonista até vilão tem história triste até vilão tem história triste ai fica assim véi meu deus do céu eu só continuo assistindo hoje porque é um amor de 10 anos da minha vida sabe? e véi você parar pra pensar todo mundo em One Piece tem história de merda tem um passado merda não todo mundo né mas a grande maioria dos personagens tem um passado merda já chorei várias vezes quando eu não chorei fiquei triste mas ultimamente pera aí então você não pode assistir Demon Slayer ah Mateus vamos usar como exemplo os vilões ali dessa segunda temporada tá? sem entrar em muito spoiler beleza eles tem um passado triste pra caralho principalmente ele ela nem tanto tá? ela é meio que filha da puta por natureza mas ele se fodeu pra caralho eu entendo tipo ele é um vilão que tipo eu odeio queria ver morto por causa das maldades dos dos assassinatos que ele cometia mas obviamente eu não eu não senti tristeza eu não fiquei triste com o passado dele eu fiquei com um dó Milipe é eu prefiro não falar com nomes mas é aquele vilão aqueles dois irmãos tá ligado? os dois irmãos da segunda temporada de Demon Slayer eu não tenho nenhum tipo de sentimento além de ódio por ela mas eu tenho o dó dele eu tô tentando falar o mínimo possível porque né pode ter gente que não assistiu ainda e eu não quero dar spoiler toda vez que eu vou falar assim sobre um anime sem avisar com antecedência gente vamos falar com spoiler aí eu tento tomar cuidado pra falar o mínimo possível é né a situação dele é muito pior Diogo a situação dele foi muito pior tá ligado? ele só era um cara super hiper mega super protetor só isso ela sofreu mas comparado ao sofrimento do irmão não foi nem 5% do que o irmão dela sofreu não foi nem 5% aquela arrombada não passou nem perto do quanto que ele sofreu ah cara como é difícil falar sobre esse negócio sem dar tanto spoiler porque pode ter gente que tá vendo esse vídeo no YouTube que não viu ainda como é difícil enfim gente mil desculpas tá você que é fã de Evangelion você que gosta pra caralho só não vem me encher o saco não só não vem me cobrar pra assistir porque não quero eu não quero tá? não é pra mim não é um anime pra mim tá bom? mas só pra resumir a música aqui rapidinho o canal é pequeno eu até gosto de apontar esses detalhes e tal métrica bem encaixadinha o beat bom a mixagem tava bem encaixada só pra não falar em amor ele não falou porra nenhuma da música pronto falei até a próxima e eu fui tchau tchau